Caterine Rodrigues Neves. Oi! Ah, quebra tudo, amor. Já tá tudo caindo mesmo. Rapaz, olha só. Fala oi pro rosto. É a Bianca, o vídeo dela. Ó, Bianca, não ligamos. Ela é uma doida, nós somos tudo família. Relaxa. Tudo doida assim, não, viu? Em casa ainda tem os pior ainda. De que? De que? A gente chegou, aí agora eu vou colocar minha mala, minhas coisas, no meu quarto de volta. É muito bonito aqui, né, gente? Eu sei, eu sei. Nossa, a minha mala tá muito pesada. Aqui é onde a gente dorme. Ai, como é? Deixa eu até explicar, né? Eu cheguei aqui, eu descobri que trocamos de quarto. Agora a gente tá aqui em cima. Aqui no quarto. E minha mala eu vou deixar aqui, depois eu vou arrumar as coisas, depois do treino, que eu já tô meio atrasada, preciso almoçar ainda. Olha a vista, gente. Nossa, eu vou até trocar de câmera pra mostrar a vista pra vocês, juro. Essa daqui é a vista do quarto. Que coisa linda, hein? Meu Deus. E agora que eu já cheguei em Vargin, eu vou arrumar as coisas aqui depois. Já pegaram as camas, então vou ter que pegar depois também. Enfim, eu só vou arrumar as coisas depois. Eu vou levar a mochila agora pro treino, que eu vou almoçar lá. Eu vou me trocar lá, fazer tudo lá, entendeu? No treino. Aí quando eu voltar eu me preocupo com as coisas daqui. E é isso. Por enquanto eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Eu vou jogar no Red Bull durante o Campeonato Paulista Sub-20. E eu tô muito animada. Eu já tive alguns treinos. Hoje eu assino os papéis, tipo, pra oficializar. E eu tô muito feliz, gente. É isso. Vamos! A Bianca comendo, fingindo que é atleta saudável. Meu dedo apareceu aqui. Assinamos os papéis familiares. Assinamos! Assinamos! Pode passar por mim. Muito obrigada. De nada. Gente, a gente acabou de assinar os papéis sinais. E agora a gente é oficialmente do Red Bull. É isso. Agora vamos treinar. Treinar. Treinar, né? Porque... Treinar. Porque a atleta aqui não é um atleta. Não é um atleta, não é mesmo? Exato. Eu quase levo a porta ali. Agora quase levo você. Mas é isso. Vamos treinar. Sim. Olha onde a gente treina, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sombra. Sim. Como é que fala? Tumblr. 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 E Tumblr. E Tumblr. E tem uma vista bonita. Você é louco. Nossa, eu tô muito vindo aqui. Tainá está abismada. Aqui é grama mesmo. Isso é grama. Isso parece... Isso é site. Mas é grama a grama. E eles são vestiários. Tainá falou pra eu gravar vlog daqui de cima. As meninas lá embaixo. A gente subiu isso daqui. Tudo. Subimos à toa. À toa. Porque agora a gente vai se trocar. Já aquecemos. Aquecimento de hoje está pago. E agora a gente tem que descer de novo. Nossa, que valiação. Uniformezinho. Pegamos roupas. A dela é nova. É novo porque ela chegou agora. O meu eu já usei, né? Já derrubou. É isso. Vamos se vestir agora. Acabou o trem na família. Olha o campo. É isso. Lanchinho. Bora fazer lanchão de novo. Faz vlog. Parece no vlog. Fala seu nome e posição. Denim vlog do... Denim? Denim vlog do... É sério, viu? Vai pro YouTube. É sério. Não, meus direitos de imagens. Galerinha do canal. Meu direitos de imagens. Fala seu nome e idade e posição. Meu nome é Alice, idade dezoito. Vem golanche. Goleira. Posição goleira. Beleza. Fala no vlog, Mari. O que que eu vou falar? Pronto, apareceu no brigadeiro. Fala nome e idade e posição. Mariana, dezenove anos e atacante. Muito bom, muito bom. Quer aparecer no vlog? Ela disse que não quer aparecer no vlog. O brigadeiro. Fala nome e idade e posição. Sofia, dezesseis anos e zagueira. Dezesseis anos? Caraca, quer aparecer no vlog, Kaká? Opa. Nome e idade e posição. Caterine Rodrigues Neves. Oi! É isso. Dois. Pulou dois anos. Vitória, aparece no vlog pra eu ganhar likes e curtidas. Oi, Vitória aqui, hein? Fala nome e idade e posição. Que exposição? Posição. Lateral, mais gatinha. É isso, acabou. Não, mentira, não acabou não, mas o treino acabou. Né, Tainá? Acabou. Não, Liu. Tainá. Tem canal mesmo? Eu tenho, você quer ver? Você não tá acreditando que eu vou postar no YouTube, gente, agora. Vou aparecer no canal. Falou aí de novo. Isso, agora eu ganhei mil likes. Você quer ver meu canal? Tá bom, Limo. Aparece no vlog. E aí, rapaziada? Fala nome e idade e posição. Carol, idade e dezenove. Isso é trabalho. É. É o quê? A Carioca falou pra eu gravar outro, mas eu vou postar os dois. Não, para. Eu não quero mais. Vem aí, Carioca, pra ganhar os seguidores. Vitória, Vitória. Ela apareceu já? É isso. A Vitória vinha. Eu tava com a mão no microfone. Todo mundo já apareceu, só faltava você. Viu? Aí, fala alguma coisa. É pra eu ter conteúdo, senão... É isso, galera. Olha que bonito. Aqui, eu vou virar a câmera. É, eu vou virar a câmera. Nossa vista. Vamos ver... Não, quase não sai. Vamos mostrar a vista. Ai, merece uma foto. Nossa, velho. Ó, ó, o céu. O que eu te deu falando? Casinha. Pra Lagrânia. Acabei de tomar banho e trocar de roupa. Minha cama já tava arrumada. Essa daqui é a roupa que eu acabei de tirar. Então, vou deixar aqui de lado. Mas, nossa, minha cama já tava arrumada. Vou com essa blusa porque tá frio. E jantar. Vamos. Bom dia, grupo. Hoje já é outro dia. E nesse momento eu tô na nossa cozinha. E deixa eu falar o que eu fiz ontem, né? Ontem, quando eu cheguei do treino aqui, eu fiz algumas coisas no computador. E eu fiquei aqui na cozinha mesmo, mexendo no computador. Porque aqui a internet é melhor. E depois eu fui tomar banho. Essa parte eu mostrei pra vocês lá. Depois eu deitada na cama. Enfim, fui dormir depois. A gente ficou jogando Uno também. Eu não joguei, né? Eu só fiquei observando. E agora eu vou aproveitar o sol. Pra tomar um pouco de sol. E eu vou ficar do lado do lago. Escrevendo algumas coisas. Sei lá, fazendo alguma coisa. Até da hora do treino. Porque meio dia e meio a gente tem que estar no CT pra poder almoçar. E o treino começa às duas horas da tarde. Vamos lá. Oi, Ashley, pescadora. Dá oi pro vlog. Bom dia. Bom dia. Nossa, dá pra tirar uma foto muito bonita sua. Sei que você não gosta de foto, mas dá, viu? Ó, laguinho. Os cachorros brincando ali no fundo. Eba. Aqui também tem quadrinhos. Aqui tem quadrinhos, ó. Aqui tem espaço verde. Eu vou sentar. Não fazer nada. Vamos sentar. Tainá falou que eu não tava gravando o vlog. Agora eu tô. Agora sim. Agora sim. Pra ter conteúdo pra vocês. Muito conteúdo, muito conteúdo. A gente acabou de almoçar, né? Uhum. Dentes. Escovamos os dentes. Nossa, o risco na minha câmera. Ó esse aqui, véi. Aproxima pra você ver o risco. Agora dá pra ver, não dá? Não. Tá, e agora a gente vai se trocar. E a cabeça quebrou o celular. A mesma Tia Simone. Não. Quebrou o celular. Não, trincadinho na câmera. Um trincadinho? Mas foi só na película. E... E já vou arrumar. E agora a gente tá indo ali. Pra poder descer pra se trocar. Exato. É isso. Mano, olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu vou falando na moral, então se liga baixinho. Tamo no mercado, conta. Tuma. Ridículo. Muito bom, velho. Muito bom. Vai outro, vai outro. Vai, vai. Tem que lembrar dele que eu falo aí que eu quero gravar vlog. Pô, gente. Olha essa viagem. Tamo aqui no mercado, ó. Vamos fazer pra gana não, que nem nos ajudaram. Mas o Tio tá ajudando nós. Tamo indo aqui agora. Aqui, aqui. Ei, olha a moral. Olha a moral. Esquece. Segura, gente. Ei, Alice, segura. Tá no blog. Vamos fazer o Tio parar na concorrência dele. O Tio vai parar na concorrência dele. Ah, Vê! Meu Deus, eu vou bem cair. Calma, por favor. Tá maluco? Ah, não. Calma, calma. Sobe. Meu pé, meu pé, meu pé. Vamos, galera, mulheres. Get power. Get power. Deixa eu gravar com flash. Vamos, galera. Deixa eu gravar com flash. Olha isso, tem 50 pessoas em um carro. 50 pessoas em um carro. Segura aí, vai empinar. Eu ganhei um sorvete, bebei na água de coco. Olha isso, velho. Valeu, viu? É isso, galera. Agora ela vai subir. Meu Deus. Vai subir de volta. Vai devagar o devagar dela. 20 pontos, tá? Tá 18 pontos, mano. Tá 18 pontos, tá? 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 Obrigado.